O candidato presidencial Javier Milley, representando o partido La Libertad Avanza, anunciou em uma entrevista concedida à Rádio Mitre no dia 23 de setembro, sua disposição para uma possível colaboração com o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, na tentativa de conter a influência do kircherismo. Milley destacou o relacionamento positivo que possui com Macri e não descartou a perspectiva de uma parceria que possa incluir a formação de um governo conjunto. Ele enfatizou a experiência de Macri, que poderia representar uma soma significativa para a política argentina. Durante um discurso proferido no Hotel Libertador, em Buenos Aires, Milley descreveu o momento atual da Argentina como uma escolha crítica para os cidadãos entre o kircherismo e a preservação da liberdade. Ele não poupou críticas ao governo da ex-presidente Cristina Kirchner, atualmente vice-presidente ao lado de Alberto Fernandes, afirmando que seu mandato foi marcado como a pior coisa que aconteceu à Argentina. É isso aí pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando notícias e curiosidades do Brasil e do mundo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clicando no botão de inscrição, você garante acesso a todas as atualizações e conteúdos futuros. Além disso não esqueça de deixar um comentário logo abaixo, compartilhando o que achou desse vídeo e também suas sugestões para temas que você adoraria ver aqui. Até a próxima!